Olá, molecotes! Vírgula.mix no ar! Super Gêmeos Ativar, hoje o programa é nosso. A gente manda na bagaça, já era. O que que aconteceu? Caco, infelizmente, não vai rolar o dia aniversário dele, mas não vai dar. Saúde frágil, né? Saúde frágil. Idade avançada, sistema imunológico. E por falar em saúde, que Tita lá vai comer na hora do almoço de pessoas normais. O que que aconteceu? O Caco, tá doente. E, além de tudo, hoje é aniversário dele. Feliz aniversário, Caco. Parabéns, que inferno astral lindo. 86 anos, né? Inferno astral comendo solto. Vem, obrigada. Eu tô sozinha, tô me sentindo sozinha. Obrigada, oi gente, tudo bom? Vocês podem vir aqui só pra aparecer a fotinho? Obrigada. Olha só, hoje é dia 21 de fevereiro. Dia de aniversário de quando você vai? Enfim, a gente desiste. Como o programa é nosso, hoje a gente fez uma rápida apuração aqui. Falou, quem é de gêmeos? Levanta a mão. Opa! Opa! Maioria? Ganhamos! Então a gente vai do horóscopo de gêmeos. Se eu orar para o xingar, eu já tiro o ponto. Nem tô ouvindo. A aproximação do Sol por Netuno e a de Marte por Urano indicam energias contraditórias em ação. Ó, né? Por um lado, você terá uma tendência de superestimar as suas perspectivas profissionais. Vai dar certo, vai dar certo. O programa vai voar. Vai dar certo a gente sozinho. O que poderá causar algumas confusões com o projeto de trabalho. Não vai dar certo. Por outro lado, você sentirá uma irresistível ansiedade de se atirar à vida social e à diversão e aos amigos. Ah, mas o Caco cancelou a festa. Droga! Então é por outro lado, não dá. O que a gente vai fazer, então? Vamos combinar de ir para o restaurante só a gente? É, porque a Kit está no restaurante, né? Vamos fazer amigos só a gente? A gente leva a redação, leva o pessoal do Twitter e tal e começa a montar um esquema para a gente ser aqui para sempre. Eu acho. Vamos trancar a porta. Então vamos. Tranca aí. Você já pensou como é que vai ser na abertura? Já. Começou. Olha, gente! Super gêmeos! Tira o print. Eu posso ser o balde d'água? Eu sempre quis ser o balde d'água. Olha, eu estou com a camiseta até com o tremorinho. É tudo pensado. Eu não, mas a gente faz aqui assim, a gente dá uma... Isso. Muito obrigada, como sempre. Alô Brasil, maravilhoso. Melhor timer de piadas do mundo. Tem muita coisa, mas a gente não nos help hoje. Aquele momento dessa manhã. Para você que está assistindo a Mix TV agora e fala, nossa, que raios que é isso? A gente faz uma live antes do programa no Facebook do Vírgola, no Instagram do Periscope. E hoje a gente descobriu que o Mark Zuckerberg fez esse belo filtro aqui. Não é? Na live. Inclusive tem o Cerebelo aqui, ó. Tem o Cerebs. Cerebs de Carmem Miranda. Tem vocês de Raposinha. Faltou você, né? Eu estou aqui atrás, Gansani. Tem o de Unicórnio. Eu com o olho de Caco de Castro aqui no canto, estriquinado. Não, isso foi maravilhoso, assim. Ele viu um e a gente foi... Tem vários. Ou seja, na live dos bastidores do Face e pós-programa, você vai ser entretido com o Josme fazendo caras e bocas. Todos os dias. O que ele fez foi o Mark Zuckerberg. O que mais? Dodô do fã-clube Mix TV mandou parabéns pro Caco. E o parabéns. O parabéns pra você. Vocês viram que o meu coturno faz parabéns? Nesse exato momento. Nesse exato momento fazendo o quê? O que você está fazendo aí, Kit? Pelo amor de Deus. Além de inveja. Isso. Eu ia responder exatamente isso, Marcela. Estou fazendo aqui inveja pra vocês. Meio-dia e trinta e pouquinho. Meio-dia e trinta e cinco agora. E eu estou almoçando no horário correto. E vocês não. Como é que vocês lidam com isso, hein? Eu lido de uma forma muito difícil, assim. Dói um pouco. Meu coraçãozinho faz assim, tipo... Ainda mais sabendo que você está comendo uma comida gostosa. Você vai comer um troço muito bom. Chefe, vamos começar por essa massa maravilhosa que eles estão interessadíssimos. O que que tem aqui? Aqui nós temos o carbonara. É uma massa famosa na Itália. Com espaguete, com bacon, com creme, com ovos e parmesão. Isso aqui é manjericão? Manjericão roxo pra decorar. Que coisa mais linda. Muito linda. Ó, e aqui pro cantinho. Vou encerrar cantando um parabéns simbólico pra Caco. Depois eu vou mostrar esse vídeo pra ele. Vamos lá, chefe. Ó, parabéns, Caco! Nossa, muita riqueza. Que lindo! Parabéns pro Caquinho. Nessa data querida. Muitas felicidades. E muita saúde, menino. Pra você melhorar é comer isso. O jeito que eu gosto é assim. É um dia no bloco, né? Zoando bastante. Um dia Netflix. De ressaca. Aí um dia no bloco. Sala escura. Só vendo uma série. Vamos lá. Sábado bloco. Sábado bloco. Domingo Netflix. Isso. Segunda bloco. Terça Netflix. Já vimos quem vai trabalhar na quarta. A gente vai estar aqui na quarta-feira de cinza sim, meus amiguinhos. Fala por você. O meu carnaval tá na mão de Deus. Boa. Uma salva de palmas pro Vanduó. Oi. Oi. Agora é o momento da TV que a gente se cumprimenta de novo. A gente faz tudo de novo. Finge que não tinha esse vídeo. Nossa, não sei estava. Oi. Estava passando aqui na Vergueiro. Tudo bom. Estava aqui do lado e resolve passar. Candy, Davi e Matheus. Se apresentem. Pra quem não mora no planeta Terra e não sabe o que é a Banda Uó. Eu sou o Matheus. Eu sou a Mel. Eu sou o Davi. E a gente é a Banda Uó. Isso aí. Foi quase aquele momento de teatro, né? A gente é a Banda Uó. A gente é a Trupe Uó. A gente canta música. A gente faz várias coisas pra vocês. E até pela catraca. Porque essa música fica na nossa cabeça toda vez no intervalo. É verdade. Sempre que a gente chama essa música no intervalo, a gente fica tipo. Curtem muito. Vocês trabalham muito com imagem, né? Não só com a música. Exatamente. Como é que nascem os clipes da Banda Uó? Olha, os clipes, eles nascem até mesmo antes das músicas. Se eu for te falar. É uma loucura. A gente precisa fazer uma música pra esse clip. Não, é uma loucura. A gente fala, nossa, vamos fazer um clipe com um carro pegando fogo. Já sei, vamos fazer uma música. Acelerar esse carro agora. Juro. É uma loucura. Dá um close, né, Marcela. Faz cara de mocinha. Não sabe. Faz cara de psicopata. Eu não sei fazer. Faz cara de psicopata. Sensual. Faz sensual. Né? Faz psicopata. Eu não sei, mas psicopata dá. Olá. Vocês são o glitter? Gente, eles são fãs, assim, porque no início da Bondol eles usavam glitter no bigode. Dedurei, dedurei. Vocês pensaram que eu tinha esquecido? Não, eu sei que tá no YouTube. Eu fiz um vídeo pro Virgo uma vez naquela época que rolou a vibe da purpurina na barba. Rapaz, eu fiquei três dias aqui, ó. É, então, como que tira depois? Não sai nunca, não sai nunca. Fica no sofá, no colchão. O glitter, ele é temperamental, ele vai saindo aos poucos da sua vida. Às vezes ele regenera, né? Exatamente. Ele sai um pouco e ele renasce. É igual os namorados, assim, ó. Quando você acha que não tá ali em algum lugar. Vem aqui, então. Tô brinca de arregaçada. Vai, Mel. Vai lá com ela. Vai, Mel. Eu sou a Kelly ou a Michelle, e você é a biota. Ah, se gira o boom, não sei. Assim. Virou. Ai, meu Deus, meu bicho tá super. Adoro. Não sei tanto. A gente não dança isso, né? Eu não danço, mas a gente tanto assistiu o clima. Nos próximos blocos, a gente tem mais antigens do vírgula, mais banduó, mais um monte de coisa que vocês fizeram. Isso aqui é muito sensacional. Fica aí. Ele começou assim. Cinco, quatro, três, aí eu falei que foi contar a Jana Paula Padrão no Masterchef, que ela fica, tipo... Vamos lá, Gabriela, cinco segundos. Quatro. Quatro segundos, vamos lá. Aí você fica... É, e se empurra no tempo dela. Mas é porque é tudo ruim, aqui não é mentira, né? É, é tudo TV. E agora o que a gente vai fazer com a Band War? A gente vai olhar pro passado. Foi aqui que eu conheci vocês e gostei muito de vocês. Nessa época eu nem tinha celulite. A Drew Barrymore com toda certeza do mundo. Sabia. Você tem um queijo do Barrymore, sabia? Nossa, não fala isso. Gente, ganhei minha melhor amiga agora aqui. Minha nova melhor amiga. A gente faz a nova dupla do Muldo. De 10 anos. Melma. Melma. Melma, hashtag Melma. A gente não consegue passar um dia sem falar do Drew Barrymore. Ah, vai saber. Eu amo ela também. Eu tenho não, melhor amiga. Agora eu queria informar. Todos nós, vai. João, a nova polêmica é Banda War virou quarteto. Virou quarteto mesmo? Olha só, cara. Vai saber se. Olha só, 배veu. Vai saber a Drew. Música Música Música